Henrique de São Mateus tocando deixa tua xota molhada Toma, 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 toma vara Toma, 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 toma vara Toma, 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 toma vara Henrique de São Mateus tocando deixa tua xota molhada Toma, toma, toma vara Toma, toma, toma vara Toma, toma, toma vara Toma, toma, toma vara Henrique de soma, tô estocando, deixa tua chota molhada Você pode, você gama, você pode, você gama Diz que tá apaixonada quando o Henrique te banha Diz que tá apaixonada quando o Henrique te banha Diz que tá apaixonada quando o Henrique te banha Você pode, você gama, você pode, você gama Diz que tá apaixonada quando o Henrique te punha Diz que tá apaixonada quando o Henrique te punha Diz que tá apaixonada quando o Henrique te punha Soltaram de Niterói, pra você não cobro nada porque você é o chefe Mete tudo, mete tudo, mete atitude Eu é o Henrique de São Mateus, famosa, machuca, chata No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frete que o trem vem vindo de São Mateus Isso é pique pavelão, isso é pique pavelão Henrique de São Mateus tocando, deixa tua chota molhada Toma, toma, toma a vara Toma, toma, toma a vara Toma, toma, toma a vara Rique de som, matos, tocando, deixar tua chota molhada Toma, toma, toma a vara Toma, toma, toma a vara Rique de som, matos, tocando, deixar tua chota molhada Toma, toma, toma a vara Toma, toma, toma a vara Toma, toma, toma a vara Henrique de soma, tô estocando, deixa tua chota molhada Você pode, você gama, você pode, você gama Diz que tá apaixonada quando o Henrique te banha Diz que tá apaixonada quando o Henrique te banha Diz que tá apaixonada quando o Henrique te banha Você pode, você gama, você pode, você gama Diz que tá apaixonada quando o Henrique te banha Diz que tá apaixonada quando o Henrique te banha Diz que tá apaixonada quando o Henrique te plantar Sotarão de Niterói, pra você não cobro nada porque você é o chefe Mete tudo, mete tudo, mete tudo, mete tudo No toque da produção de Henrique de São Mateus Vai da frete que o trem vem vindo de São Mateus Isso é pique pavelão, isso é pique pavelão, isso é pique pavelão Tchau